Buenas! Algum tempo atrás eu mostrei como customizar um teclado externo para fazer controle das suas operações e posições no ProfitChart, só que eu notei que ainda tem muito interesse no assunto, só que agora eu uso algo um pouco mais moderno, que caso você tenha um dispositivo móvel disponível, por exemplo, um tablet ou até mesmo seu próprio celular, você poderia configurar atalhos para fazer, por exemplo, abertura de posição, poderia, por exemplo, fazer zeragem, a gente poderia fazer aqui, por exemplo, uma abertura de posição de venda ou até mesmo inversão dessa posição e assim por diante. Claro, tudo isso é customizável, como, por exemplo, a gente poderia controlar aqui o nosso gráfico ou até mesmo abrir janelas como resumo de performance e assim por diante. Então, caso tenha interesse, deixe aí nos comentários que eu faço um vídeo exclusivamente mostrando como configurar e como você pode usar esse tipo de funcionalidade para fazer seus controles de operações usando, claro, o ProfitChart. Legal? Valeu!